Oi, mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximenez, eu tô trazendo hoje mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial Por que você tá rindo? Eu nunca trouxe esse episódio pro meu canal assim, sozinha, né amor? Meu namorado é Danilo Vieira E hoje a gente vai fazer a tag Pega o Pensa o Passo Hoje eu tô bem brava porque ele já me trolou E eu tenho muito ciúmes E assim, eu vou falar três meninas E ele vai falar três meninos Aí a gente tem que ver qual que a gente pega, qual que a gente pensa, qual que a gente passa Exatamente Quem começa? Ímpar Ímpar Oi, te paro Oi, te paro Para você comer Não, por que eu? Porque eu ganhei, eu escolho Então vai Henrique Lima É Gideon Cacielo E... Vitor Vasco Vai Eu vou passar o Henrique porque ele é muito, muito meu amigo Eu nunca fiquei com ele na puta Nunca Vou pensar no Júlio Cacielo E eu vou pegar o barro, Vitor Vasco É Por que você pega ele? Porque eu já peguei, meu amor Entendi Hum, deixa eu ver Vou jogar uma vida bem linda Deixa eu ver Você sabe coisa assim em ser ano, viu? Tá Você sabe coisa assim em ser ano, viu? Flávia Pavanelli Jade Picon E... VTube Tá Eu passo a Flávia Hum... Eu passo Pensei na VTube Mas nem pensar aí Só por falar mesmo Por que eu passo? Penso no Caio Castro e eu pego o Léo Picou Pode criar Marissa Giovanna Chaves E... Maju Trindade Eu... Eu passo a Marissa Passo a Marissa Oxi, obrigada Foi, oxi Eu penso na Maju E pego a Giovanna Ah, então eu vou pegar a Giovanna Eu tenho que escolher agora Fazer o que Você pega a Giovanna ou não? Eu adoro, não é Você Vai, Gustavo Santos Diego Gelli É O Renan Cien É Nem sei quem é esse Eu vou pegar o Renan Tá, eu vou pegar o Renan E eu passo os dois Tá, eu penso no Gelli E passo o Gustavo Beleza Vai Larissa Príncipe Eu nem sei quem é essa Toma Toma o que? Larissa Príncipe Pocahontas E Dani Russo Tá, porra Eu passo a Dani Eu penso na Larissa E eu pego a Pocahontas Agora eu vou escolher do meu bebê Se você pudesse me dizer O Lucas O Kaisar E o Diego Eu passo o Diego Eu penso no Lucas É E eu caso com o Kaisar Você caso com ele Não, amor Eu quero esconder Eu sei o Kaisar da vida Você sabe que é Tá, então Não Porque eu não gosto dela Você vai que ele pegue E a gente vai enfrentar a pele É Priscila, Evelyn Mirella E a Simaria Simaria? Simaria? Simaria e Simaria Nossa Senhor Não, amor Eu caso É a Simone Não é Simone Não é Simone Eu sou Simaria Simaria Eu caso com a Simaria Não é casa É pega Eu estou sentindo uma treta Tá, eu pego ela É, você aqui falou que ia casar o Kaisar Mas o Kaisar Eu caso com a Simaria Não, Kaisar não Você vai casar comigo Qualquer As outras Eu passo a Mirella E pensa na Priscila É Bom, é isso gente A gente vai brigar agora Depois a gente volta no outro vídeo E eu estou muito brava, viu? O vídeo foi esse A gente vai brigar feio Então se você assistiu Dá um like Que a gente vai Se você assistiu Se você assistiu Dá um like Deixa o like Se inscreve aqui no canal E comenta o que você achou Lá embaixo Mande sugestões de vídeos E um beijo É nóis Nós Tamo junto Então você vai pensar na Priscila Pensa Tá bom